Uma Paixão Uma Paixão Uma Paixão Uma Paixão Uma Paixão Uma Paixão Bez a paixão com alma de amor, quando é vivida com o teu sabor Felicidade, feliz e feliz, cantava no margem Bez a paixão com alma de amor, quando é vivida com o teu sabor Felicidade, feliz e feliz, cantava no margem Bora! Oi! Bons demais, galera! Obrigado! Há uma verdadeira com sol e calor que a noite erria Há uma verdadeira com seus espinhos, suas fantasias Há uma verdadeira com sol e calor que a noite erria Há uma verdadeira com seus espinhos, suas fantasias Essa paixão com alma de amor, quando é vivida com o teu sabor Felicidade, feliz e feliz, cantava no beijo Esse é a paixão com alma de amor, quando é vivida com seus amores Felicidade, feliz e feliz, cantava no beijo Acaba no beijo Felicidade, feliz e feliz e feliz, cantava no beijo Felicidade, feliz e feliz e feliz, cantava no beijo Felicidade, feliz e 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 feliz